Ela é do gueto 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 Mais bela flor cultivada No sereno da madrugada Rigada com veneno Que escorre na minha quebrada livre Feito uma águia se esquivando Da chuva de tiro Sempre cabrilo e ligeira com seu sexto sentido Nasceu pra nem quebrilho E brilha mais que as led Dos morrer intimados corre Já é expert e entra os leque Modelo crime naipe favela Conhece o cor E geral que ta envolvido na guerra O amor já era infelizmente O ódio só cresce A grava é de quebrada e já presenciou o faroeste Cresceu nos becos da leste Tinha conceito na sul Sempre fumando de quebra Apreciando o céu azul Rolendo os ventos São fogos graves Contemplando a lombra Estralando de quebra Que rival belabona Ela é daquelas que se ama Não apenas se roda Ela é do gueto e não curte os playmobil de área nova Ela é do gueto e seu valor Não compara ninguém Ela resume o seu amor Com o que te faz bem Ela é do gueto 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 e seu valor Não compara ninguém Ela resume o seu amor Com o que te faz bem Ela é do gueto Ela é do gueto Ela é do gueto Ela é do gueto Essa garota é ousada Se ta mal bem humorada Na madrugada esquentada Ricas amiga por nada É deslumbrada na estrada É sonhar auto-diplomada É abusada da nada Pela quebrada inspirada É flagrante É glamour Vai desbravando a cidade Vem cheia de amor Se desejar ver vantagem Nessa intensa viagem Essa bandida é romance Usar o instinto selvagem Pra ser primeira no ranking Acredita que alguém vai chegar no seu coração Seu carisma chama a atenção Dispensa a apresentação É rua no olhar E a dona não desce do salto Artigo de luxo Negue não toma de assalto Lucida Nem sanidade Sensualidade Herdô Tem conduta Essência Perigo Amor que aprisiona Abusa da sorte Tipo a quebra da paixona Vem vestida de sonho Essa garota é bela dona Ela é do gueto Ela é do gueto Ela é do gueto E seu valor Não compara ninguém Ela resume seu amor Com o que te faz bem Ela é do gueto 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 Que ganha investe Simula Faz de princesa Segura É de quebrada Não dá nada Ela é do crime Calcura Tempo do bote Pinote O lucro e o risco da fuga Ela é perica e não se pita Quando vê viatura Não tem mulher a sua altura Ela é convite a loucura Brilha na noite Faz playboy A conclusão se sente Na lua Quero pra mim Mas ela tem o que quer Se diverte Diva que faz Acontece Piros bandidos Pivete Rita perversa Na maldade Princesa do crime Anjo que porta os calibres Banjo requite sublime Hipnotiza ladrão Faz maloqueiro pirar É de quebrada Não se apegue Tá na pista rapá Se consta lambra Ela tá Põe os patrão Pra pagar Loucura Frevo open bar De mais plotar Vai sem maldade Que sua ação Sem razão Te condena Ela é pirada E de quebrado Tá pronta pra cena Ela é do gueto Ela é do gueto